No caso dos investimentos do contra, dos famosos seguros que talvez você ainda não conheça, não sei, aqui essa é a forma menos conhecida, mais rentável e mais eficiente no longo prazo, tá? E o que eu falo, o que eu quero me referir quando eu falo investimentos do contra? Eu tô me referindo aos seguros, todo o investimento que existe, ele sempre tem, ou praticamente todo, não são exatamente todos, ele tem um investimento que se comporta de uma maneira oposta a ele, oposta. Quando uma coisa sobe e a outra tá caindo, quando uma coisa tá caindo e a outra tá subindo e assim por diante. Quando eu alinho, quando eu combino esses investimentos, por exemplo, no caso das ações, o exemplo mais clássico que a gente pode olhar é o investimento em dólar, quando a gente vê essas coisas no longo prazo, eu não tô falando no curto prazo, dias, semanas, meses, não, tô falando anos, anos. Quando a gente compara o que acontece com essas coisas, a gente vê que quando uma coisa sobe, a outra cai e vice-versa. Essa é a maneira que no longo prazo a gente consegue perceber que tem uma volatilidade, ou seja, se você investe nas duas coisas, em ações e anti-ações, em ações e investimentos do contra, você diminui as oscilações do seu investimento, tá? Você para de ter aquele eletrocardiograma na sua carteira de investimentos e no consolidado, no longo prazo, consegue ter uma rentabilidade maior do que se investisse somente em ações. Dessa maneira, você consegue investir de uma forma lógica, porque você entende o que acontece. Investindo em investimentos do contra, em seguros, você sabe por que que o dólar sobe, quando que ele sobe, por que que o ouro, que é um outro investimento do contra, por que que o ouro sobe, quando que ele sobe. Não é algo que você acredita que vai acontecer, que você ache, por exemplo, assim, ah, eu acredito que a ação da GameStop vai cair, porque o modelo de negócio é ultrapassado. Não é um machismo, é um negócio com base. Como assim com base? O que acontece, ó? Quando as ações caem, talvez você saiba, talvez não, mas praticamente 50% hoje, nesse momento que eu tô gravando aqui, 45,5% de todo o dinheiro investido em ações aqui no Brasil é de investidores estrangeiros, certo? Esses investidores estrangeiros, quando as ações caem, muito do fluxo de queda vem porque esses investidores estrangeiros estão vendendo ações. E o que que os investidores estrangeiros vão fazer com o tempo? Eles vão vender as ações e deixar na poupança no Brasil? Claro que não. Se eles estão vendendo ações, eles vão tirar esses dólares aqui do Brasil. Eles tirando esses dólares aqui do Brasil, o dólar fica mais escasso. E talvez você saiba, talvez não, mas o dólar, ele sobe ou cai à medida que acontece o fluxo cambial, que você chama. O que que é isso? Quanto mais sai dólar do país, mais o dólar sobe. O preço do dólar sobe, chega lá, 5 reais, 6 reais, assim por diante. Quanto mais entra dólares no Brasil, o dólar, ele tá entrando, ele tá mais fácil a ser encontrado. Então o dólar começa a valer menos. Quando tá entrando dólares no Brasil, quer dizer que o investidor estrangeiro tá focando onde? Investir na poupança? Claro que não. Ele não vai fazer parte do 1 trilhão de reais que tem hoje na poupança. Ele vai focar na renda variável, vai investir em negócios diretos ou em ações. E aí os preços das ações sobem, quando tá entrando o dólar, a cotação do dólar cai. Quando ele tá vendendo, lembra, as ações caem, quando ele tira dólares do país, o dólar sobe, o preço do dólar sobe. Nesse caso aqui, investindo em investimentos do contra, você vai conseguir não precisar apostar numa queda pra conseguir lucrar se as ações caírem. Você não precisa prever o futuro, você não precisa ter uma bola de cristal. Pra ganhar dinheiro vendendo a descoberta, operando vendido ou operando opções, você tem que ter uma bola de cristal. Você tem que saber o que é que vai acontecer a partir de agora. Agora, se você usa investimentos do contra, seguros, você não precisa disso. Você pode ter esses investimentos combinados. Poxa, eu vou ter ações e investimentos do contra. Ações e antiações. Ações e investimentos que se valorizam quando as ações caem. Por exemplo, o dólar. Se valoriza no longo prazo, a gente vê que o comportamento é um espelhinho. Eu já vou te mostrar aqui, tá? Por que que isso acontece? Porque quando as ações sobem, o dólar cai e vice-versa. Só que no longo prazo, tudo aquilo que sobe, sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. Então, independente se é as ações ou se é o dólar que está subindo. Aquele que está subindo sobe mais do que a queda daquele que está caindo. Olha só, nesse gráfico aqui, o que você está vendo? Você está vendo as ações na linha azul e o dólar na linha vermelha. Como assim? Essa linha azul aqui é o índice Bovespa. É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, o que você consegue perceber aqui? Quando essa linha vai para cima, quer dizer que na média os preços das ações estão subindo. Quando essa linha vai para baixo, na média os preços das ações estão caindo. Quando a linha vermelha está indo para baixo, o preço do dólar está caindo. A cotação do dólar está caindo. Quando essa linha vermelha está indo para cima, a cotação do dólar está subindo. Então, olha o que a gente consegue ver aqui. Isso se comporta como um espelhinho. Quando uma coisa sobe, a outra cai. Quando uma coisa cai, a outra sobe e vice-versa. E se você for lá e montar sua carteira de investimentos em determinado período de tempo, daqui a algum tempo você fala, ah, e opa, tive 33% de lucro com as ações. Com o dólar tive uma queda de 13%. Poxa, ganhou já muito mais do que teve a queda aqui. Então, eu vendo um pouco disso aqui, compro disso aqui que está mais barato. Daqui a algum tempo, eu vou vir aqui. Vou vir aqui e esse dólar que eu comprei barato, eu vou vender bem mais caro agora. Para eu comprar ações que estão muito mais baratas. Passou mais um período de tempo, eu vou vender as ações que já subiram, comprar dólar que está em queda. Passou mais um período de tempo, vou vender mais ações porque subiu mais ainda. E vou comprar mais dólar que está ainda mais barato. Porque daqui a pouco isso aqui inverte de novo e isso acontece consequentemente. Então, você consegue sempre estar fazendo o quê? Vendendo aquilo que está mais em alta e comprando aquilo que ficou para trás. Porque com o passar do tempo, esse jogo vira. E aí, você fazendo isso consistentemente, você consegue ter uma rentabilidade muito maior no longo prazo, consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, sem precisar adivinhar o que é que vai acontecer a partir de agora.